Você está acompanhando o programa Educação e Cidadania, dia da família na escola que está sendo realizado em várias escolas de Santa Catarina neste sábado e propõe apoio ao estudante para pensar projetos de vida. Todas as escolas municipais e estaduais, além da rede escolar da Fiesc, SESC e Senai, FEComércio, SESC e Senai, FAESC, Senarte e FETRANSESC, SESC e Senarte estão mobilizadas para promover ações educativas e recreativas alusivas ao tema. Bem-vindo, Antônio José Carradori, mais uma vez no Educação e Cidadania, para a gente dar ênfase sobre a importância desse projeto, da família na escola. Como é que você analisa o movimento que já dura quantos anos? 16 anos? Não, 5 anos. 5 anos. Então, a primeira satisfação estar de volta aqui, né, Mariodete, e falar do nosso movimento Santa Catarina pela Educação, que tem o propósito de contribuir para melhorar a educação do nosso Estado e envolve, hoje nós estamos envolvidos nessa mobilização, né, o poder público, a iniciativa privada, são vários atores que estão realmente colocando a educação como prioridade. Então, todo o sistema S, né, o governo do Estado, os governos municipais, né, sentados no mesmo ambiente, que hoje, só para você ter uma ideia, nós reunimos em torno de 600 pessoas nesse sistema de governança do movimento, que discutem periodicamente, né, as questões relacionadas às dificuldades, aos problemas que nós enfrentamos, para melhorar, então, a educação, né, das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu observei, você trouxe aqui o Educação Cidadania, uma cartilha que está sendo distribuída para mil, muitas milhares de famílias, não é, aqui de Santa Catarina, que são dicas para ajudar os filhos na construção de um projeto de vida. Essa é a ênfase esse ano de 2018? Essa cartilha a gente entrega no Dia da Família na Escola, que, aliás, foi uma iniciativa do movimento Santa Catarina pela Educação, a iniciativa que foi proposta ao governador do Estado, aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa e tornada lei em Santa Catarina o Dia da Família na Escola. Então, na verdade, Maio Dete, nós entendemos o Dia da Família na Escola como um efeito pedagógico, porque o Dia da Família são todos os dias, todo dia é o Dia da Família na Escola, porque é importante que as famílias percebam e entendam o quanto que pode impactar, pode influenciar no processo de ensino e aprendizagem de uma criança e de um jovem, a participação dela. Então, não precisa estar todos os dias na escola, mas conversar com o seu filho, conversar com a criança, com o adolescente, quando ele chega em casa, sobre o que aconteceu no seu dia a dia na escola. É, exatamente. Isso já tem uma importância fantástica e um efeito extraordinário. Tem um dado que, inclusive, vocês nos passaram essa informação, vocês estão passando para a imprensa, de que no Brasil, 46% dos pais responsáveis por crianças em idade escolar, dizem não dedicar tempo suficiente com a educação dos filhos. E eu diria o seguinte, primeiro eu te perguntaria como mudar essa mentalidade, mas, ao mesmo tempo, compreendendo o momento que a gente vive e da dificuldade que muitos pais devem ter para isso, até com essa preocupação de emprego, de garantir o sustento da família. Quer dizer, são coisas que estão arraigadas e que se misturam e que acabam trazendo consequências grandes. Família é a base de tudo. Família tem que ser prioridade. Então, os pais precisam se conscientizar de que esse tempo precisa ser construído no seu dia a dia, na sua agenda diária, no seu trabalho, nas suas atividades, para dar esse mínimo de atenção aos seus filhos, para que eles possam, de fato, terem um futuro melhor, terem um futuro que exigirá muito mais do que exige hoje. É importante dizer, Mariodete, que você falou de um dado, mas tem um outro dado também que nos preocupa muito, o que o Banco Mundial fez um estudo no Brasil e coloca que 52% dos jovens na faixa dos 15 aos 29 anos, eles correm o risco de não encontrarem espaço no mercado de trabalho pelo fato de desistirem da escola. Estão desistindo muito cedo. Apesar de que em Santa Catarina nós temos uma educação de melhor qualidade do país, praticamente, está no nosso estado. Felizmente, isso é muito importante. Até complementando a sua colocação, é uma realidade isso que você está falando, e pior, o jovem quando chega aos 16, 17 anos, ele sai para buscar um emprego, para ajudar a família, e quando ele chega, sei lá, aos 23, 24 anos, ele retoma os estudos, porque ele vê que sem qualificação, ele não melhora a posição na empresa, não chega a lugar nenhum. Esse é um dos problemas que nós precisamos enfrentar, quer dizer, a educação certa na idade certa. O jovem precisa, aos 18, 19 anos, concluir pelo menos o ensino médio, a educação básica. E daí, novamente, eu chamo a atenção de que a participação da família nesse processo vai fazer com que essas crianças e nossos jovens não desistam da escola, que eles continuem e possam enfrentar esse mercado que vem aí de uma exigência enorme. Aliás, temos estatísticas que mostram, estudos que mostram, que 65% das profissões do futuro não existem hoje. Claro. Então, imagina como que essas nossas crianças e jovens precisam estar preparados para esse mundo que vem aí pela frente. E somente com o apoio da família, que, aliás, o próprio artigo 205 da nossa Constituição Federal diz que educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Então, minha gente, vamos todos nós, unidos, famílias todas, apoiar as nossas crianças e os nossos jovens para que eles tenham uma educação de cada vez de melhor qualidade e um futuro melhor do que nós temos hoje. Carradorio, obrigada, parabéns por essa mobilização que alavanca esse sentimento da importância da família na escola em Santa Catarina. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada.